Oi gente, voltei! E voltei pra falar uma notícia que tá saindo quentinha do forno pra vocês. O que seria, Larissa? Ah, ah, ah! Tá truque? Tá favorável? Tá truque? Brincadeira! Brincadeira só parte, mas eu preciso contar uma novidade pra vocês. Que eu tô assim, exalando felicidade, porque já está no ar o meu blog, Alias Makeup. Oh! Sim, gente! Eu criei um blog, o nome dele é Alias Makeup. É um blog com a temática meio feminina, meio menininha, que nem eu. E é um blog mais, assim, pra me mostrar pra vocês, todas as, por exemplo, eu gravo um vídeo aqui pra vocês, todos os produtos utilizados vai tá lá no blog. Então, bom, lá no blog tem meus contatos, minhas redes sociais, youtuber, é o... Youtube, Facebook, Instagram, é... pra vocês me seguirem. Ah, e quem é do Snapchat já sabe do meu blog desde o dia 15. Então, já conheceu meu blog, né, garota? Eu sei que você veio do Snapchat. lá no meu blog vai ter posts todas as semanas, eu acho que, se eu não me engano, vai ser três dias na semana, eu ainda tô vendo isso bem direitinho, pra ficar bem organizado pra vocês. Também vai ter resenhas de produtos que eu tô provando aqui, tô curtindo um pouco. tem meu contato, meu e-mail, por onde você pode entrar em contato comigo. Vai ter também vídeos exclusivos. É... Lá tá bem legal, gente. Eu espero que vocês gostem, tá? Assim, ó, há muito tempo tentando contar pra vocês. Quem me segue lá no Snapchat, quem me acompanha, é... deve tá falando assim, meu Deus do céu, o que será que a área você tá aprontando? Porque faz um tempinho, faz quase um mês que eu tô aprontando isso. e eu comecei a liberar algumas dicas pra vocês, assim, lá pelo Snap. É... Esses, alguns spoilers pra vocês. Mas eu acho que é só isso mesmo que eu vim contar pra vocês, porque é uma novidade bem legal. Se vocês estão vindo lá do meu Snapchat e não sabiam que eu tinha um canal aqui no YouTube, ah, se inscreva aqui embaixo, vai. Se você está vindo lá do meu Facebook, se inscreva aqui embaixo. Se você está vindo lá do meu Instagram, ah, se inscreva aqui embaixo também, não tem importância. Comenta pra galera toda, compartilha lá no Facebook, Twitter, Instagram, não, 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 não. Ah, vai compartilhar aí, tá? Compartilhou? Agora sim eu posso dar tchau e ir embora. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!